Música Quem nasce pra não prestar a cadeia nunca ajeitou Quem passa dez anos preso porque roubou ou matou Sai da cadeia mais ruim do que no dia que entrou Quem tanto já assaltou e foi parar no xadrez Um dia quando sair não vai respeitar as leis A sua primeira ação é assaltar outra vez Quem nasceu ruim uma vez não vai mudar tempo algum Quem cospe o prato que almoça que janta e quebra o jejum Com certeza também cospe na cara de qualquer um Quem rouba e mata é mais um todo cheio de defeito Surra a mãe, bate no pai e joga pedra no prefeito Que quem nasceu pra ser ruim é cruel e não tem jeito Quem nunca quis ser direito é ruim da cabeça ao pé Atira num ser humano como se fosse um guiné Só pra ver a cor do sangue se é vermelho ou não é Xinga Deus, omba da fé, tem atitude suspeita Conselho não adianta, cadeia não endireita Que o pau quando nasce torto morre torto e não agente Nada do bem ele aceita, só mexe com coisa errada Quem segue o caminho torto não quer saber de outra estrada E pra onde põe o nariz não volta nem na pancada Só usa arma pesada, só usa arma pesada, não obedece o regime Do time dos maginais é comandante do time Enfrenta a polícia armada, morre mas não deixa o crime Quem vive dentro do crime nem vida longa ele tem Tem tudo pra viver pouco que quem mata dez ou cem Sai matando até achar um que ele mate também Não tem pena de ninguém, usa droga até na veia Quando é pego em flagrante, reage até leva a peia Vira freguês da polícia inquilino da cadeia Quando ele sai da cadeia nos seus primeiros passeios Assalta a casa lotérica, o bradesco e os correios Troca tiros nem que morra no meio dos tirodeios De droga os portos tão cheios porque o tráfico é enorme Da lei é adversário do crime, usa o uniforme É mais sujo na justiça que é pau que a galinha dorme Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto